e aí fala aí pessoal beleza mz de volta a galera com mais um vídeo aqui né de lord mobile bom pessoal infelizmente cara não está tendo como gravar os kvk porque eu tô com um processador muito ruim cara está travando muito fazendo o máximo que der mas eu salvei aqui os ataques que eu sofri eu sofri praticamente foi dois ataques esse último cara vai cá que teve agora já deu onde está aqui bom foi foi desses dois carinha aqui ó é salvei é foi dão julho 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 e esse aqui ó belo 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 3 esse aqui eu sei que ele tem um set bom galera ele me atacou sem o lede tá vou mostrar esse aqui primeiro primeiro tá e uma trapzinha muito fraca cara é de t3 vocês tem ideia ó ó 696 tropas ele me atacou com 250k e mandou sem um líder tá vendo ó aí praticamente ele perdeu os bônus que vem junto com o set dele olha o resultado oitenta e oitenta e oitenta e quatro mortos deixa eu ver aqui que ele perdeu perdeu aqui 56 guerreiro lendário atirador 78 montaria da coelhão 10 é foi uma perda zinha bem bem razoável não mostrou tá que rapidinho vocês não demora muito que tá meio tarde vou mostrar aqui do dom julho e o set dele pessoal muito é bom e deixa eu ver se ele tá com sete aqui você a nota trocou e ele foi zerado que ele tava com 180 e pouco tá vendo ele me atacou com um falange à distância né que infantaria destrói falange à distância praticamente e aqui ele se ferrou tá vendo me atacou sem um líder galera com medo de perder né pensando que eu quero uma trap muito forte mas cara é aquilo não precisa ter tanta 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 tropa para fazer trap cara não precisa só fazer fazer pelo menos ter três e botar seus heróis no mínimo do mínimo do mínimo no lendário cara um lendário tá vendo então sete mais ou menos não precisa ser tão tanto um pouquinho a pesquisa avançada engraçado que que eu tive só mil feridos e o dele morreu tudo tá vendo foi 120 feridos e 80k mortos eu esqueci de mostrar o o vídeo da batalha do outro eu vou mostrar depois vou mostrar esse aqui primeiro olha como é que derrota faz olha como é que cai rápido se ele mandasse talvez com um líder e 375 cada tropa milan é bonito vou mostrar outro videozinho do outro pessoal que eu esqueci de mostrar pra vocês puxar aqui deixa eu mostrar eu mostrei nem lembro se eu mostrei a perca dele qual tipo de soldado que ele perdeu ó ele perdeu 200k de de atirador o full atirador que ele mandou morreu 80k de feriu 120k de deixa eu mostrar o vídeo do outro foi esse aqui né é foi esse mesmo vou tentar fazer isso aqui rapidinho pra não demorar muito se não o vídeo vai ficar muito grande esse aqui foi a mesma coisa esse aqui foi a mesma coisa ele mandou sem um líder e acabou se ferrando foi T4 tá vendo T4 se não me engano com um pouquinho de infantaria T3 só acho que se ele me mandasse com um líder ele me queimava tá vendo e ele é doido ele mandou é T4 assim a cega cara sem um líder pediu pra perder tropa que T4 é muito é pior do que é é pior de se fazer do que T3 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 é mais ou menos já é um pouquinho é difícil de fazer né demorado imagina T4 vou mostrar também uma parada aqui pra vocês pessoal do familiar que é bom você está focando tá deixa eu sair aqui já mostrou o que precisava mostrar vocês aqui no familiar pessoal vou recomendar pra vocês focar cara que ajuda bastante vocês podem ver que eu tenho pouco poder né já tem esses familiar todo praticamente tá vendo assistência das trevas que é o encha barrinha de de pesquisa de de pesquisa do caraca eu esqueço o nome pra você está pesquisando ciencia construção outro eu esqueci o nome tem o de construção e tem da pesquisa de militar né tá vendo eu tenho já é bom vocês focar também nisso aqui galera ó estrela sagrada isso aqui ajuda bastante você ganha aleatório de 5 a vez você ganha 10 mil entendeu concede 3 tá vendo e também focar nesse aqui ó que é o golpe da fortuna que ganha gemas tá vendo ó eu ganho entre mil a dois mil K de gemas tá vendo a cada dois dias é muito bom você focar isso aqui pessoal também tá ajuda bastante pra você tá 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 aqui é jogando no labirinto tá vendo as fichazinha do da estrela sagrada por enquanto agora eu tô com 6 6K alguma quase 7 tá vendo tem 6K tá vendo você vai ganhando aleatório você ganha 1.000 5 às vezes você ganha 5 10 tem um cara que não 7M né isso aqui provavelmente é no labirinto elite pra quem tem isso aqui ajuda pra caramba bom pessoal bom pessoal esse aí foi um videozinho aí né o do resultadozinho que teve do meu kvk aí foi bem fraco mesmo cara que a gente ganha contra o reino muito 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 fazendeiro sabe só fica só de escudo aí não tem nem como ser atacar ou ser atacado que o cara só tá de escudo você ataca coleta o cara atira não tem nem como os caras também muito medroso não ataca tá vendo pra vocês tem ideia aqui ó só tem ó é bom você se equilibrar se você fazer a tapzinha de 33 faz pelo menos 300k de guarda 300k de atirador e cavalaria real e um pouquinho de ataque de cerco e tento fazer um 7zinho mais ou menos e evoluir o máximo possível é a sua enfermaria por enquanto a minha tá na tá num tá tá curando 479 né logo logo eu vou botar quase todos os 25 vai demorar um pouquinho mais tá bom e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu e aí e aí e aí e aí e aí